Olá, hora certa em Manaus, são 12 horas e 24 minutos, uma boa tarde pra você, uma boa tarde muito especial aos meus amigos aí na ilha Tupinabarana. A tia tal qual está aí em Parintins, viu pessoal? Ó, e em 2016 o Festival Folclórico de Parintins completa 51 anos. E uma história cheia de rivalidade e arte, a gente vai conferir aqui ó, na tela do agora. Ninguém na Parintins de 1965 imaginava que este festival chegaria a este espetáculo. No dia 12 de junho de 1965, os parintinenses viram pela primeira vez um festival folclórico. O festival nasceu pelas mãos de padre Augusto de Anola e dos jovens da paróquia da Catedral, que pertenciam ao movimento católico conhecido como Juventude Alegre Católica, JAC, liderados por Lucinor Barros, Xisto Pereira e Raimundo Muniz. Com o passar do tempo, os demais fundadores do festival se ausentaram de Parintins. E apenas Raimundo Muniz, com a ajuda de amigos e familiares, continuou a realização do evento. A irmã de Raimundo Muniz, Maria do Carmo Muniz, aos 78 anos, lembra os primeiros momentos do festival que o irmão ajudou a fundar. Todo mundo ia, todo mundo podia entrar, viu. Agora, sinto muita saudade dele e do tempo que ele viveu no festival, né. Depois de tirarem da mão dele, acabou. Raimundo Muniz nasceu no dia 20 de outubro de 1939, na zona rural de Parintins, na comunidade Dom Maranhão, distante cerca de duas horas de barco da sede do município. Foi funcionário público, vereador e presidente da Câmara Municipal de Parintins. Foi exatamente aqui neste local, na antiga quadra da paróquia da Catedral do Carmo, que Xisto Pereira, Raimundo Muniz, Lucinor Barros, com apoio de Padre Augusto de Anola, realizaram o primeiro festival folclórico de Parintins. Nós pensamos, para não ocupar muito espaço aqui, erguer um pequeno monumento que possa ser visualizado da torre da Catedral, para dizer ali, aconteceu o primeiro festival folclórico de Parintins, tido como, de fato, oficial aqui na nossa Parintins. Antes de chegar ao bombódromo, o festival folclórico de Parintins foi realizado no Parque das Caçanioleiras, na antiga quadra do Ipazeia, foi realizado numa quadra improvisada na Avenida Amazônia, no centro da cidade, no Estádio Tupi Cantaniede e, por fim, aqui no Tabladão, que depois virou o anfiteatro Amazonino Mendes. Dos quatro fundadores do festival folclórico, apenas um está vivo, Lucinor Barros, que mora no estado de Roraima. A partir de 1978, o festival folclórico era realizado, com a coordenação de Raimundo Muniz e da Prefeitura Municipal. Na década de 80, a Prefeitura assumiu, em definitivo, o festival. Mais tarde, o governo do estado tomaria para si esta função, até devolver neste ano de 2016. Está aí a reportagem de Tadeu de Souza, nosso guerreiro lá de Parintins, sempre trazendo para a gente boas histórias aí, essa relíquia cultural do nosso povo da Amazônia. Falar no Tadeu de Souza, pessoal, você que está aí em casa, acompanhando, são 12 horas e 28 minutos, o nosso guerreiro Tadeu de Souza, repórter e apresentador do Agora Parintins, vai entrar por telefone falando. Já está na linha, né, Ivan? Ô, Tadeu, boa tarde para você e para todos aí em Parintins. Como é que está a ilha nesse dia de hoje? Olha, a ilha começou a ganhar clima, clima de festival, muita alegria, as pessoas estão chegando. Vamos ter um dos melhores festivais folclóricos dos últimos 10 anos. Muita gente de Santarém, muita gente de Manaus, muita gente aqui nos municípios mais próximos. Agora há pouco acabou o sorteio e definiu a ordem de apresentação dos bumbais aqui em Parintins. O boi-bumbá é garantido, vai abrir a primeira e a segunda noite. Abre as duas primeiras noites, enquanto o boi-bumbá caprichoso fecha as duas noites. Na última noite, quem abre é o caprichoso e quem fecha é o boi-bumbá garantido. Agora há pouco, direto aqui na Arena do Bumbódromo, com a presença da imprensa de Manaus, com a presença dos presidentes de garantido e caprichoso, aqui presentes neste momento muito especial, que define assim a ordem de apresentação aqui na Arena do Bumbódromo, Walter. Agora, Tadeu, sobre essa questão aí da terceira noite de disputa na Arena, como é que vai ficar? Vai ser todos os itens vão estar valendo ou não? Como é que vai ser isso? Na última noite, apenas a informação que se tem até agora é que apenas sete itens irão a julgamento. Pelo menos é a informação que se tem até agora. Pode mudar, você sabe que numa ilha como a nossa, onde até boi-bumbá tudo muda de uma hora para outra, mas pode ficar mantido aí apenas sete itens. Nas duas programas de noite, a situação é que os itens todos serão submetidos a julgamento aqui na cidade de Aquino, na disputa, o 51º Festival Poplórico, Walter. É, Tadeu, você já viu a nossa queridíssima tia Tauqual por aí? Aliás, eu soube que ela está chegando aí na ilha, né? Quando você... Ela está prestadinha, né? Daqui a pouco ela chega por aí, eu quero que você recepcione aí com nossos amigos aí de Parintins, ela muito bem, tá bom? Tá legal, tá bom. Ó, Tadeu de Souza ao vivo por telefone, aqui no programa da comunidade, trazendo as informações sobre as primeiras noites do festival, a abertura do festival será pelo garantido, né? Garantido que será, vai abrir o Festival Poplórico de Parintins e vamos ter os maiores detalhes, é claro, logo mais às 6h15, no jornal da TV em Tempo. Jornal em Tempo, com todos os detalhes desse sorteio, dos movimentos aí em Parintins, tá bom? Olha, são 12 horas e 30 minutos, pra você participar do programa de hoje, você vai entrar em contato através dos nossos telefones, que está sempre aberto aí pra você conversar. 991537959, essa é a dica do nosso WhatsApp, pra você mandar sua sugestão de reportagem, de denúncia, e de alegria também, né? Por que não? Ó, e tem outra dica, só que essa agora é da Marcia Lasmar, confira aí. Deixa comigo o Walter Frota, que eu vou falar com você que tá aí do outro lado, que tá sem dormir, porque tá com aquela entradinha aparecendo aqui no canto da cachola. Calma, que eu tenho uma solução pra você que tá aí do outro lado. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar em Makeup Hair. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Meu cabelo tava fraco, sem brilho, caindo muito, e um dia conversando com uma amiga, ela me indicou em Makeup Hair. Foi numa farmácia, comprei, e comecei a tomar, e fui sentindo que meu cabelo foi crescendo com muito mais volume, brilho, e as quedas acabaram. Eu tô muito satisfeita com o produto. Viu só? E Makeup Hair funciona mesmo. Com apenas uma cápsula dessa aqui ao dia de Makeup Hair, seus cabelos vão ficar fortes, brilhosos e saudáveis. Agora, se você sofre com queda de cabelo em excesso, eu te recomendo E Makeup Hair Queda Intensa. É uma combinação de cápsulas, shampoo e loção, que faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas. Mesmo nos casos mais graves. Gente, olha só. Estudos clínicos comprovaram a eficácia de Makeup Hair Queda Intensa em 83% dos casos. A linha Makeup Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, preste atenção. Se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Walter, é contigo. Valeu, Marcelo Asmar. Não troque de produto, não troque de canal, não troque aqui das nossas festas que a gente oferece para você, dos nossos prêmios. Prêmios, né? Assim, olha, hoje tem esse bolo delicioso aqui de amendoim, todo enfeitado. Olha, por isso que está aqui, ó. Olha aqui. A Nariê! É o bolo do bolo da vovó Tereza, que está aqui para você daí de casa, que está querendo aí participar do nosso agora premiado. Temos os nossos telefones para você ligar. 3307-3951 ou 3307-3952. Não esqueça de ligar e falar. Bolo da vovó Tereza. Vamos aí para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta.